Atingiu uma barbearia no bairro Vila Floresta, em Varginha. O motorista se feriu e os bombeiros foram acionados. Vamos ver. A cena na sala é de destruição. O para-choque do veículo ainda está dentro da casa. De acordo com o dono da barbearia, que preferiu não gravar entrevista, no momento da batida, ele estava atendendo. Ele contou que o carro veio da rua Orminda Vasconcelos e só foi parar depois de bater aqui. Aqui, na porta da casa. A gente está vendo aqui que ele já colocou alguns tapumes, mas ficou tudo destruído. De acordo com a polícia militar, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e não conseguiu parar. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. No momento da batida, as filhas do dono do imóvel estavam na sala, mas, por sorte, não foram atingidas e nem tiveram ferimentos. De acordo com o proprietário, ele estima que tenha que desembolsar aproximadamente R$ 4.000 para consertar todos os estragos. A polícia civil vai investigar o caso. É, vou mudar o nome da Yasmin para Yasmin Gonçalves.